Quem descobrir o sentido dessas palavras não provará a morte, quem procura não cesse de procurar até achar, e quando achar será estupefato, quando estupefato ficará maravilhado e então terá domínio sobre todo mundo. Nesse vídeo você vai simplesmente entender o seu poder de manifestação, o seu poder de criação de uma nova realidade. Se você tem se perguntado por que as coisas não funcionam para você, por que eu não consigo o que eu quero, você vai descobrir que essa pode ser a peça que faltava para a criação consciente de uma nova realidade, mais próspera, mais rica, mais feliz, mais alegre e mais abundante. O que eu vou compartilhar com vocês agora só não muda a sua vida se você não quiser. Se você não conseguir compreender todas essas informações, pare tudo o que está fazendo e preste bastante atenção, pois este pode ser um dos vídeos mais importantes de sua vida. Você vai aprender sobre como criar o que deseja, usando seus pensamentos e suas emoções de uma maneira muito correta e poderosa. Você pode voltar agora a dominar o seu poder de manifestação. Por volta de 1945, alguns trabalhadores do Egito acidentalmente cavaram uma tumba em uma caverna muito antiga. E o que eles descobriram lá vai contra todos os ensinamentos já descritos na Bíblia Tristã atual. Esses ensinamentos explicam sobre a manifestação do seu poder interior e explicam principalmente que somos todos criadores. Eles encontraram nessa caverna grandes frascos contendo 13 manuscritos envolvidos em couro de pele de animal. Eram várias obras de escritas separadas e praticamente essas obras continham informações de um mundo antigo e ensinavam as pessoas a viver dentro dessas experiências espirituais. 13 códices de papiro encadernados em couro enterrado em uma jarra lacrada. Elas foram encontradas por um fazendeiro chamado Muhammad Samar. Os escritos nesses códices compreenderam 52 tratados, principalmente tratados gnósticos. Mas também incluía três obras pertencentes ao Corpus Emerticum e uma tradução e alteração parcial da República de Platão. Esse manuscrito sagrado chamado de Evangelho de Thomas ou Evangelho de São Tomé falava sobre o geneticismo dentro do cristianismo. Em que as pessoas criavam a crença de que elas são alma, corpo e espírito. E somente através do conhecimento verdadeiro elas poderiam ser salvas e elevar o seu nível de consciência de acordo com o que era descrito nessas religiões. Jesus é o Redentor? Jesus é o Salvador? Então dessa forma somente alguns não acreditavam que Jesus seria o Salvador que veio para transmitir esse conhecimento para libertar o homem e seguir as escrituras. Quando Jesus veio ele selecionou alguns discípulos para continuar a transmitir suas verdades. E um desses discípulos é justamente Tomás ou Thomas. Quase todas as religiões falavam desses caminhos espirituais. E todas as tradições religiosas pregam o ensinamento que leva o indivíduo a uma mesma direção. Ou seja, a ascensão aos céus. A ascensão de Jesus foi um evento na vida de Jesus relatado no Novo Testamento. E que Jesus ressuscitado foi elevado ao céu com seu corpo físico. Na presença de onze dos seus apóstolos. Isso ocorreu no quadragésimo dia após a sua ressurreição. Isso tudo levava a todos a acreditar que tudo funciona de fora para dentro. Mas o Evangelho de São Tomé prega justamente o contrário. Os ensinamentos de São Tomé estão na nossa vida de hoje. Mas a mensagem que está lá é tão clara ao ponto de outras pessoas não conseguirem interpretar ou aceitar. Porque o Evangelho de São Tomé prega simplesmente que o poder dele está dentro de cada um de nós. Ou seja, é algo que as pessoas ainda tem uma dificuldade na compreensão. Porque na verdade a grande maioria das pessoas não sabem que poder é esse. E o que elas tem que fazer para usar esse poder. O Evangelho de São Tomé conta uma história em aproximadamente 114 versículos atribuídos a Jesus. E segundo os historiadores, as informações encontradas nesses livros contém todas as palavras de Jesus quando ele ainda estava vivo. Uma coleção de ditos de Jesus dados secretamente aos apóstolos. Alguns desses ditos são bastante conhecidos dos Evangelhos canônicos. Os papiros gregos tem conteúdo semelhante e são conhecidos desde o início do século XX. Mas quando eles abriram esses documentos, essas foram as primeiras palavras que ele encontrava. Quem descobrir o significado desses ensinamentos nunca provará a morte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso tudo significa que você deve descobrir sempre esse poder que está dentro de você. Que você não é somente um corpo vagando na terra. Mas sim uma extensão de um poder grandioso. Um poder superior. O grande mestre nos disse que o reino do céu está dentro de vós. E se você conseguir compreender esse poder que está dentro de você, você pode experimentar tudo o que você deseja. Você já tem tudo o que quiser. Você apenas precisa aprender a usar esse poder. A ciência prova que o Evangelho de São Tomé foi eliminado na nossa Bíblia de hoje. Na Bíblia de hoje há muitas informações de como devemos proceder aqui na terra. Para assim viver em harmonia. E isso é claro que muitos líderes religiosos estão tentando transmitir. Mas se você ler os novos ensinamentos secretos de Jesus encontrados nas cavernas do Mar Morto. E mais recentemente descritos no Evangelho de São Tomé. Você vai ver que o Novo Testamento que temos hoje apresentado. Aparece um Jesus falando apenas em parábolas. E a grande maioria das pessoas não conseguem entender. Ou não conseguiram entender essas parábolas. Vamos ouvir agora uma pequena parte onde ele explica com mais detalhes sobre as escrituras sagradas que foram retiradas das cavernas do Mar Morto. Você pode usar seus poderes ocultos. É provável que você já tenha ouvido falar desse Evangelho perdido. E esse texto é muito poderoso. O que acredita ser as palavras reais de Jesus para as pessoas que viviam ao seu redor. E ele explica como usar o poder da emoção humana em suas vidas. Se os povos indígenas sabem disso e os povos antigos sabem disso. O que não se sabe é o que aconteceu com os nossos ancestrais. Isso também é uma pergunta muito boa. E a resposta é essa nossa tradição ocidental. E também a tradição dos povos da América do Sul. E todos os ensinamentos das traduções judaico-cristã. Onde eles pregam simplesmente o eu sou. Houve um tempo em que esse campo e a linguagem da emoção fazia parte da nossa tradição. Em nossos textos antigos, por exemplo, até o quarto século do ano de 325 d.C. Nesse ano, nossos textos foram editados e nós perdemos quantidade enorme de informações. O imperador Constantino da Igreja Cristã Primitiva, ao dar início na Bíblia Cristã, teve que tomar decisões. E uma delas foi excluir informações que na época eram consideradas inadequadas para a Bíblia. E o que sabemos agora é que pelo menos 45 livros foram completamente retirados. Ou editados de uma forma destinados a dominar a população. E isso é o que nós encontramos na nossa Bíblia tradicional ocidental. E quando todas essas edições foram feitas, nós perdemos as informações que nos dizem que tudo está conectado a tudo. Nós perdemos a informação que nos diz como usar a língua que se comunica com o campo. E nós só estamos descobrindo isso hoje porque estamos recuperando as informações nos pergaminhos encontrados no Mar Morto. Também na biblioteca de Nag Hammadi, nesses textos que foram encontrados. Essas informações contêm ensinamentos ocultos da Bíblia que explicam a manifestação, a consciência humana e todo o seu poder. Todas essas informações encontradas nesses pergaminhos são novas informações que não estão presentes na nossa vida de hoje. Foram retirados exatamente 45 livros da nossa vida. E eles ocultaram as palavras de Jesus. Essas palavras que eram escritas em aramaico permaneceram ali por milhares de anos. Verdades sagradas que deveriam ser destinadas às mãos de todas as pessoas. Que deveriam ser espalhadas para todos do planeta. Mas é claro que na época foi escondido e compartilhado apenas com algumas pessoas. Isso também nos leva a crer que já naquela época, eles não queriam que todos nós soubéssemos que cada ser humano do planeta já está preenchido com esse mesmo poder. E é claro que na Bíblia que temos hoje, a Bíblia King James, que é a versão mais atualizada, Jesus explica mais ou menos isso. Em verdade, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Isso simplesmente significa que quem crê em Jesus absorve as informações que Jesus transmitiu a todos. Jesus fala que somos como ele, podemos fazer obras maiores do que a que ele fez. Agora, como podemos fazer isso? Como podemos exercer esse poder? E é isso que foi retirado da Bíblia. Como podemos exercer esse poder que está dentro de nós? Ou que já está dentro de nós? Então veja que essa parte do versículo, que você pode fazer obras maiores do que as que eu faço, ou obras maiores do que a que Jesus fez, não é suficiente. Porque as pessoas não sabem como exercer esse poder de fé, como exercer esse poder para manifestar algo em sua realidade. E todos esses textos foram retirados da Bíblia porque as crenças que as pessoas herdaram, foi que devemos temer e depender de um poder que está do lado de fora, que está fora do nosso corpo físico. Devemos buscar algo do lado de fora e também a crença de que não somos nada, e que estamos fracos, e que somos miseráveis. E que precisamos muito de algo que está lá fora, para experimentarmos uma verdadeira liberdade e felicidade. Sendo assim, explicado dessa forma, poderíamos viver em harmonia, mesmo estando separados. E nós acabamos achando isso normal, e aprendemos a viver nessa separação. Mas a verdade de tudo é que não estamos separados. Nas coisas vivas no mundo presente, em tudo está a consciência de tudo. E essa mesma coisa tem poder sobre todas as outras. Isso tudo significa que estamos nesse tempo quântico, estamos interconectados, E esse é o conceito de conexão quântica, no local e no modelo quântico, que aprendemos até aqui. Nesse universo, Pedro significa igreja, e Pedro na verdade é um campo de informação. Informação de um material interconectado e unificado de uma forma muito potencial. Todas as coisas físicas nos mostram simplesmente o poder de Deus. Quem não conheceu a si mesmo, não conhece nada. Mas quem se conheceu, veio a conhecer de uma forma simultânea a profundidade de todas as coisas. Quem conhece o universo, mas não se possui a si mesmo, então não possui nada. Se o cristianismo tradicional ignorava a importância do autoconhecimento, a ideia não é nada nova para nós, que somos apenas ocidentais do século XXI. Freud, por exemplo, no século XIX, trouxe para a ciência a ideia de que há algo para ser descoberto dentro de nós mesmos. Nesse caso, ele falava do nosso subconsciente, e que esse algo pode nos trazer conforto e felicidade. Talvez esteja ali, na herança freudiana, uma das explicações para o sucesso dos apócritos nos tempos atuais. O reino do pai é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. De noite, porém, veio seu inimigo e semeou erva-mar no meio da semente boa. O senhor do campo não permitiu que se arrancasse a erva-mar, para evitar que arrancando esta também fosse arrancada a erva boa. No dia da colheta vai se manifestar a erva-mar, então ela será arrancada e queimada. Se aqueles que vos guiam vos disserem, vê, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem, ele está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Se vós conhecerdes, então sereis reconhecidos e sabereis que sois filho do pai vivo. Mas se vós não reconhecerdes, então estareis na pobreza, ou sereis a pobreza. Olha o poder que há nisso. Se você acredita que você precisa de algo que está fora de você, então essas coisas serão o poder da sua vida agora. Se você conseguir enxergar que tudo isso está dentro de você, você vai entender que você é uma só consciência. E é uma consciência poderosa. E é a consciência sobre como é a sua vida agora. Que você está criando a sua própria vida e que ela não é nada mais do que a sua própria consciência. Então quando você escuta matriz divina, éter, campo quântico, universo, substância amorfa, emmanharamento quântico, tudo isso refere-se a essa única consciência que se move sobre tudo. E esse poder também está dentro de nós. Esse reino está dentro de você e literalmente também está fora de você. E ele se manifesta, está manifestando suas circunstâncias externas. Então você deve primeiro entender quem é você. Descobrir esse poder que está dentro de você. Mas como Jesus disse, se vós não vos conhecerem, vivereis na pobreza. Então entenda que a pobreza, as dificuldades, os problemas da sua vida, as circunstâncias de tudo o que acontece com você, é você que está criando. É você que está criando isso com a crença de que a realidade é complicada mesmo. Mas é você que está criando toda essa complicação por falta de entendimento, talvez influenciado pelos acontecimentos de coisas externas. Todas as coisas do seu mundo externo talvez estejam dominando a sua vida e sua realidade se manifesta da maneira que você acredita que ela é. Volte a acreditar que tudo o que você quiser já é seu por direito, porque tudo já existe e está aqui exatamente nesse momento. Você deve acessar o seu poder para manifestar o que você deseja. E isso é justamente o que diz o versículo 27 do livro de São Tomé. Se não fizer de jejum do mundo, não encontrareis o reino. Se não guardares o sábado como sábado, não vereis o pai. O que diz esse versículo na verdade, é que se você não encontrar o domínio do pai, você não vai aprender como ser um co-criador da sua própria vida. Você vai viver na pobreza, na dificuldade. Dessa forma, você deve se livrar das coisas externas que está dominando a sua vida. E se não passarmos a acreditar no poder que está dentro de nós para criar a nossa nova realidade, vamos continuar experimentando e criando essa mesma realidade. Sempre, sempre e sempre. Porque estamos tendo a mesma consciência sobre essa realidade. Ou seja, é o seu pensamento que cria a sua realidade. Mas se você não consegue pensar diferente sobre como está a sua própria realidade, isso tudo significa que sua realidade está dominando os seus próprios pensamentos. Então, você está criando mais da sua mesma realidade. E olha o que diz o versículo 50. Olha o que diz o sinal do pai em nós. É movimento, é repouso, isso tudo é energia. Agora veja o que diz a nossa Bíblia tradicional. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alquere, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Só para entender, a palavra luz é retratada diversas vezes na Bíblia como analogia ao homem. Luz quer dizer consciência. Consciência é energia. E energia, é claro que tem consciência. Então somos parte de uma energia manifesta como um corpo físico. E através desse corpo, que é um templo, somos capazes de contemplar as obras do Pai. E é Ele que está dando formato a tudo. Cada um de nós somos parte dessa consciência, contemplando as obras do Pai de uma forma individual. Mas olha o que Jesus diz na Bíblia tradicional. Não creste tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando perdirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos ver a mesma coisa no Evangelho de São Tomé. Jesus disse, eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. De mim surgiu todo o entendimento. Rachai um pedaço de madeira, e eu estarei lá. Levantarei a pedra, e me encontrarei lá. As primeiras palavras no Evangelho de Jesus são, O reino de Deus está dentro de você, e ao seu redor. Não em prédio de madeira e pedra. Corte um pedaço de madeira. E lá estarei. Levante uma pedra, e me encontrarás. Jesus veio como o próprio Deus, para nos dar essa libertação. A verdade que nos liberta. Somos parte de Deus, que temos poder para curar qualquer coisa que se manifestar em nossa vida. Assim como Jesus mostrou seus poderes, nós também temos esses mesmos poderes. Porque Ele veio como homem, e como homem, Ele fez essas obras. E exerceu todas essas obras, como um homem que tem o poder de ser filho de Deus. Ele também disse que nós somos também filhos do mesmo Pai. Faz então sentido que sejamos iguais a Jesus? E quando Ele fala no versículo, levante a pedra, e ali eu o encontrarei. Isso significa nada mais nada menos, que Ele está em tudo. Que Ele é tudo, e Ele está em tudo. Ele é uma energia, e isso é claro que a física quântica já nos diz. No modelo clássico da física quântica, os cientistas achavam que as partículas subatômicas eram compostas de matérias. Agora, no modelo atual da física, que é o que chamamos de física quântica, os átomos são basicamente espaço vazio, são nada, e são tudo ao mesmo tempo. Todas as coisas não são matérias sólidas, são campos de energia, padrões de frequência de informação. O que estamos percebendo como se fosse matéria, é basicamente energia com informação. Sem essa informação, ela é nada, e é tudo ao mesmo tempo. E para colocar informação nessa energia, ela responde ao que a sua atenção consciente foca, mas é necessário que haja uma combinação das duas. Isso tudo explica que a única consciência vive dentro de tudo, e o que vive nela, também vive dentro de todas as coisas. Vamos dar uma olhada no versículo 113 do Evangelho de São Tomé. Seus discípulos disseram a Ele, Quando virá o reino? Disse Jesus. Ele não virá só por esperá-lo. Não dirão, ele o aqui, ele o acolá, mas o reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. Ver, significa que você tem esperado para contemplar a sua melhor experiência. Você tem esperado que no futuro você vai ser feliz. Você tem esperado que no futuro você vai ser rico, que você vai prosperar, que você vai ser saudável. Mas tudo isso já está disponível agora na sua vida, porque o campo quântico só trabalha no agora. Ele só reconhece o sinal do agora. Essa é a consciência do agora presente em todos nós. Então, por falta desses ensinamentos, nós esquecemos do poder que está dentro de cada um. Então vivemos esperando um dia podermos experimentar essa tal consciência de felicidade, de alegria, de riqueza, de prosperidade e abundância. Porque tudo na nossa vida é um estado de consciência. E esse estado de consciência já está disponível para você. Vamos acompanhar mais um trechinho da palestra de Greg Braden. Para liberar a força da matriz divina em nossas vidas, primeiro temos que entender como isso funciona. E a ciência nos diz como isso funciona. Em segundo lugar, devemos falar a linguagem que esse campo reconhece. E a ciência não pode nos dizer, porque isso vem do nosso passado, da nossa cultura, da nossa história, daqueles que aprenderam a usar a linguagem por milhares de anos. Então o que estamos aprendendo agora é o que Jesus fez e o que os grandes mestres nos ensinaram sobre essa linguagem. Porque é tudo a mesma coisa. Se você está falando sobre uma tradição budista, ou hindu, ou cristã, pré-cristã, todos eles estão dizendo que existe um campo de energia e que temos a linguagem para falar com esse campo. O que eu estou mostrando para vocês agora é uma página real do Evangelho de São Tomé. E sabemos que é parte de um evangelho antigo. Por que é que estão as letras gregas? As letras estão escritas em grego. E se você pudesse realmente compreender isso, você veria o que exatamente São Tomé está tentando nos dizer no seu evangelho. Nesse evangelho há duas chaves muito importantes. Ele foi escrito em torno de 300 anos depois do tempo de Jesus. Nesse evangelho está o que está sendo pregado nos mosteiros budistas do Tibete. E eles estão nos dizendo que esses ensinamentos é oração. Que precisamos sentir como se nossas orações já tivessem sido respondidas. Bem, agora estamos em um mosteiro egípcio. E os ensinamentos ocultos da Bíblia que explica a manifestação da consciência e unidade eram o que costumava ser nossas tradições antes de serem ditados. E nós agora estamos olhando para as instruções que nos diz como fazer isso. E se conseguirmos fazer isso, certamente teremos uma vida plena. E o evangelho de São Tomé, se você estiver interessado em uma cópia, você pode encontrar na biblioteca de Nagarmadi. E o versículo 106 desse evangelho diz exatamente assim. Quando fizerdes um em dois, tornavos-eis filho do homem. Se disserdes, montanha, mova-te, ela se moverá. Isso tudo diz que quando você junta pensamento e emoção em uma coisa só, veja o que o evangelho de São Tomé está falando sobre o pensamento e a emoção. Ele está dizendo que quando você faz seu pensamento e sua emoção se juntarem, se tornarem um, você vai dizer para a montanha, afaste-se e a montanha se afastará. E quando você pode casar o seu pensamento com a sua emoção, essa é uma força muito potente que faz que você tenha o poder de falar com todo mundo. Quando os nossos pensamentos e emoção se tornam um. E é isso que eu vou te falar nos próximos minutos. Vamos voltar de novo ao evangelho de São Tomé. Esse é o versículo 48. E ele diz exatamente a mesma coisa. Se dois fizerem as pazes em uma casa dirão a montanha, mova-te, e ela se moverá. Isso é tão importante que foi gravado pelo menos três vezes de formas diferentes no mesmo evangelho. Olha para o que esse versículo diz. Se os dois fizerem as pazes um com o outro dentro da casa. Quando Jesus fala sobre casa ou templo, o que ele realmente está falando? Ele diz que você é a casa. Ele diz que você é o templo. Se os dois fazem paz um com o outro dentro da mesma casa, se o pensamento e a emoção se tornam uma mesma coisa, eles dirão para a montanha se afastar. E a montanha vai se afastar de fato. Ele está nos dizendo novamente em um versículo completamente diferente. Veja o poder que existe nisso. Casar pensamento com emoção. Mas eles ainda não nos contaram como fazer isso. Essa é a próxima peça na Bíblia cristã. A sua Bíblia de hoje. E nela há uma mensagem que eu acho que quase todos nós já ouvimos. Pedir, pedir e receber. Você já ouviu isso antes? Eu conheço pessoas que pediram, pediram, perguntaram, perguntaram. Mas nada acontece. Porque não é o pedido feito com voz. Não o pedido feito assim, por favor, faça isso para mim. Não é pedir perguntando. Nós devemos falar para o campo da matriz na linguagem que o campo reconhece. É uma linguagem que significa que o campo não reconhece a sua voz. E sim ele reconhece a emoção que está dentro do nosso coração. Lembre-se que o seu coração tem um sentimento que cria ondas elétricas, ondas magnéticas, que é a linguagem que o campo reconhece. Sentir em vosso coração como se a oração já fosse respondida. Isso cria as ondas eletromagnéticas e magnéticas que fazem essa resposta para você. Nos ensinos da Bíblia King James, está escrito mais ou menos assim. E assim, seja o que for, que vós pedires em meu nome, isso eu farei. Afim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é uma versão condensada do versículo de São Tomás. Você tem uma edição editada que parece com o que está escrito. E naquele dia não me pedireis mais nada. Pois eu verdadeiramente vos asseguro que, tudo o que pedires ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. É uma versão completamente editada. Naquele dia você não vai mais me perguntar nada a verdade. Porque o meu Pai te dará tudo o que pedires em meu nome. Até agora você não me pediu nada. Pense, você receberá e a sua alegria será completa. Essa é a versão editada. Isso é tão incrível para mim, porque todos eles tomaram as duas frases que nos diz como perguntar. No quarto século, quando as edições aconteceram, eles tiraram essas duas frases. E eu vou citar agora para vocês exatamente as frases originais. Olhamos o que diz o aramaico original e veremos uma nova tradução. O aramaico original começa parecido, muito parecido. Então essa é a versão traduzida com as peças que faltavam. Tudo o que pedires dentro do meu nome será dado. Até agora não fizeste nada, porque perguntaram com a sua voz. Não teremos feito isso, mas iremos fazer agora. Então essa é a parte que foi editada. Aqui é o que foi perdido nessas duas frases muito poderosas. Olha para o que essas palavras dizem. Não está dizendo para você falar. Está dizendo para você cercar-se da resposta. Como se já estivesse cercado. Como se já estivesse sentindo. Como se a resposta já estivesse envolvida. Então se você quer um relacionamento perfeito em sua vida. Se você quiser a cura do seu corpo. Ou a cura do corpo dos seus entes queridos. Sinta a sensação de que isso já aconteceu. Sendo envolvido pelo que você deseja. Porque é quando seu pensamento e sua emoção se tornam um. Você pensa num pensamento de cura. Para os seus entes queridos. E sente o amor desse pensamento. E ele se torna um. E esse é o idioma que o campo reconhece. Perguntar sem motivo oculto. Mas o que significa sem motivo oculto? É perguntar sem julgamento. Isso é precisamente o que os budistas estão nos dizendo. Pedir sem julgamento. De certo ou errado. De bom ou mal. Perguntar sem interferência do ego. Pedir com o coração. Isso tudo tem algum significado para você? É útil? Mas se tudo isso soar de uma forma religiosa. Vamos dar uma olhada no que Neville Gouda. Um filósofo do início do século XX. Nos disse em seu livro. O poder da consciência. E ele fala basicamente a mesma coisa. Toda a transformação começa com um desejo intenso e ardente de ser transformado. O primeiro passo na renovação da mente é o desejo. Se você querer ser diferente e pretender ser antes de poder começar a mudar a si mesmo. Então você deve fazer seu futuro sonhar um fato presente. E você faz isso assumindo a sensação do seu desejo cumprido. Ao desejar ser diferente do que você é. Você pode criar um ideal da pessoa que quer ser. E assumir que já é essa pessoa. Se essa suposição for persistida até que se torne seu sentimento dominante. A realização do seu ideal é inevitável. E é justamente isso que o Mestre Jesus veio nos ensinar. E essas novas escrituras sagradas encontradas. Revelam ainda mais essa verdade. A verdade de que estamos todos conectados. A verdade de que somos todos um. Você nesse exato momento está emitindo um padrão de energia. Uma consciência sua. Que você está criando sobre o agora. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.